E aí galera, beleza? Ele tá falando que é o Gabriel, mas o David Falei David Oi pessoal A gente tá gravando um vídeo aqui Eu espero que vocês curtem Compartilhem E se inscrevam no canal Vou dar aí na descrição O canal dele Morreu Caiu Agora eu Nossa Que mais difícil Não é Gabriel? Não é Vai morrer Ai quase que eu morro Quase Não, tô quase morrendo Você não tá morrendo? Tá morrendo Não morri Agora é a minha vez Eu vou pegar outra fase diferente Tá A gente vai pegar outro Mario, tá gente? Super Baby Mario Pega o normal Não tem? Mario World É Tem vários outros aí Esse aí é ótimo Não é pessoal? Não, não, não Já tô Um domingo Mais Mais Mãe 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 Tira disso Tá gente Tiramos Super Baby Não tem o normal Pra você ver né Meu filho Esses jogos De hoje em dia Muita parte Não é peça Pra desmontar Ah, esse parece legal É, esse aqui é o normal Pessoal Achamos Beleza Não é Gabriel? É Tá na vez dele Tomara que ele morre Não Tomara que a gente passe né É Passar de fase Tal, tal Quantos minutos Começando a fase Pessoal A gente vai nessa daqui Do canto Que tem um ioshi É Ah Socorro Ah não Essa é diferente É super diferente Caiu Também tinha que pegar O negócio ali Tá pessoal Não sei Minha vez agora Nossa Eu queria pegar Mas sabe por que Eu não peguei Né Foi muito boa Essa que é Ixi É um É quase igual A fase do Acho que Mario 3 Mario Mario Bros Não sei Mas parece com Essa fase aí Aí Depois tem uma Aí tem uma peninha No Mario Aí ó O que que eu disse Você né Que pegou ainda Né Que sorte Nossa Não por que você não Vou ali Vai dar não Eu vou Né Tem outra peninha Aí ó Opa Deu Tinha uma peninha Reserva E morri Agora é a minha Depois a gente Vai mandar de fase Tá da hora Você que sabe Nós tentamos Passar pelo menos A um chefão Né Tá ótimo Tá beleza Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Miga Ô gente Eu só tento Eu quero Deus O ar Você tem que Descer no cão Eu já tentei Não desce Ó Tá Tem que fazer Esse trem Minha vez Não Se não Gastar as vidas Aqui Acabou o vídeo Não Nem passou Uma fase Né Agora é eu Ah Perdi Que sorte A sua Hein Gabriel Sou muito pro Né Tchau Tchau Poburaco Ah não Tchau galerinha